Eu sou diretor de esporte do Diretório Central de Estudantes da UFES e eu apoio a Dilma porque eles foram capazes de fazer uma revolução na educação nesses últimos 12 anos que eles estão no programa. Nunca na história desse país tanta gente que não tinha acesso ao ensino superior conseguiu entrar nas universidades federais, em particular também através dos programas de democratização do ensino superior.